treino em foco análise muscular dos exercícios não essa é uma outra série não é essa não é essa não é essa que eu vou gravar vamos lá tá gravando né treino em foco análise não pô não é treino em foco torque na musculação pessoal se não tem ideia quantas vezes eu tive que gravar isso para poder gravar essa primeira vez porque fica uma zoeira na gravação e o pessoal fica tirando sarro dá nisso mas tudo bem nós vamos analisar hoje o terceiro vídeo da série aonde nós observamos analisamos o torque na musculação se você está vendo esse vídeo pela primeira vez na série sugiro fortemente que assista os vídeos anteriores principalmente o primeiro vídeo para entender a concepção na prática não fiquei com teoria apresentando a prática mas a teoria apresentada e demonstrada na prática no primeiro vídeo e no segundo vídeo dessa série semana passada apresentei no exercício de elevação lateral na verdade elevação lateral unilateral eu apresentei a aplicação de torque tanto torque motor quanto torque resistivo no exercício hoje irei fazer a mesma coisa só que no exercício de elevação frontal e lancei também semana passada o pessoal que assistiu o vídeo de semana passada que na verdade nós estamos gravando o mesmo dia aqui mas que assistiu o vídeo de semana passada um desafio para fazer o exercício de elevação frontal e perceber as intensidades diferentes do exercício para o mesmo peso mesmo os 10 quilos não projetam a mesma resistência ao longo de toda amplitude de movimento e o porquê que isso acontece em função das modificações do braço de alavanca que produz o torque resistivo produzido pelo peso bom para apresentar isso para vocês eu vou chamar o caius de novo para me ajudar sabe nosso auxiliar de imediato aqui isso aí pode fazer um pouco mais amplo eu sei que alguém vai dizer lá mas não é legal fazer tudo bem nós não estamos discutindo o exercício em si e sim o torque como ele é produzido estabeleza bem essa coluna a ideia é mostrar para a galera movimentação só glenomeral isso então caius quando vai fazendo aqui a gente vê que tem um eixo lateral um eixo imaginário e o movimento é rotatório então nós temos um movimento circular ao redor do eixo movimento rotatório então nós temos um eixo imaginário e esse movimento produzido ok caius relaxou e agora nós vamos analisar a resistência né então a resistência do peso como eu mostrei semana passada e relembrando ela é sempre para baixo porque aqui o peso é livre então a resistência é sempre para baixo então o que acontece a distância que nós temos que ver dessa resistência para ver o braço da alavanca como nós vimos semana passada é projetar o vetor é o que eu estou fazendo agora botar por aqui projetar o vetor e esse vetor eu tenho que ver em relação ao eixo rotatório e o eixo rotatório é glenomeral a distância que gera o torque é uma distância perpendicular ao vetor da resistência isso olá pessoal projetei aqui o vetor essa é a distância em relação ao eixo aproximado tá ok caius vai abduzindo perceba o que vai acontecendo com o braço de alavanca da resistência no caso aqui pode ir perceba que agora eu não tenho mais segurou aí eu não tenho mais nem goniômetro que consiga fazer essa distância já ficou maior que a distância do goniômetro que eu tenho aqui vai voltando vai voltando vai voltando essa é a distância agora a distância começa a diminuir 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 ok caius relaxou um pouquinho como o torque é uma força rotacional produzida pela força vezes a distância até o eixo e é uma distância perpendicular do vetor de força no caso do vetor de resistência até o eixo essa distância que eu acabei de medir esse é o braço da alavanca da resistência e como o torque é multiplicar o braço da alavanca da resistência pela força lógico e obviamente de forma prática e em cálculo matemático nós chegamos à conclusão que o torque é menor aqui e se fizermos um movimento aqui o torque é maior aqui ele é menor 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 ele vem diminuindo porque o braço da alavanca vai diminuindo como nós acabamos de ver e se nós passarmos 90 graus e também fizermos para cima a sensação de esforço de vocês com certeza ao fazer esse experimento se tornará menor nesses ângulos superiores então o maior braço pela alavanca é os 90 graus nesse caso essa é a ideia então nos 90 graus e aí foi uma pergunta que eu fiz semana passada para a galera né teria um ponto de descanso teria um ponto crítico do movimento qual é a ideia disso no ponto crítico é onde eu tenho a maior intensidade do esforço muscular dos músculos que geram torque motor porque como a resistência faz o movimento de extensão do ombro o torque motor faz o movimento de flexão do ombro plano sagital eixo lateral lateral então flexão do ombro torque motor fase concêntrica torque resistivo fase excêntrica os dois ocorrem ao mesmo tempo porém todavia entretanto vejam como é interessante quando nós fazemos a flexão do ombro o torque motor produzido pela musculatura vence em magnitude o torque resistivo por isso que o torque gera para esse lado ascendentemente em flexão do ombro quando nós fazemos a fase excêntrica do movimento o torque resistivo vence o torque vence o torque motor e por isso que o movimento agora é descendente em extensão do ombro na verdade agora nós temos que concluir um detalhe o torque resistivo ele não muda em relação a esses graus para flexionar o ombro para estender o que nós alteramos é via sistema nervoso central é o nosso torque motor então nós produzimos um torque motor mais alto mais alto aqui não tão alto aqui devido aos braços da alavanca mas nós produzimos via sistema nervoso central o recrutar o recrutamento da unidade motora para produzir um torque motor maior do que o torque resistivo independente do ângulo quando nós fazemos a fase excêntrica nós produzimos um menor recrutamento de unidade motora permitindo que as unidades motoras atuantes simplesmente freem o torque resistivo produzido pelo peso então nós temos mais unidades motoras atuando na flexão e vencendo o torque resistivo então nós geramos um torque motor maior e o torque agora motor ele é menor se permitindo vencer pelo torque resistivo então nós temos um ponto crítico do movimento caiu os 90 graus os 90 graus da flexão então do ombro vejam bem não dá nem para pegar todo o ponto né do ombro até aqui até essa distância nós temos o maior torque vai elevando agora vai elevando vai elevando vai elevando aqui ó vai aproximando vai aproximando vai aproximando nesse ponto o braço da alavanca ele é menor do que os 90 graus vai para os 90 graus de novo os 90 graus vai aumentar o braço da alavanca e isso vai aumentar o torque resistivo então aqui é ponto crítico aqui é ponto crítico do movimento ponto de descanso é onde que nós aqui no trem foco chamamos de ponto de descanso aonde o torque resistivo é mínimo devido ao braço da alavanca desce caiu ó percebam bem vou colocar aqui aqui o braço da alavanca da resistência também é mínimo eu estou projetando o vetor que está aqui embaixo o vetor daqui está aqui eu estou projetando vejo que o braço da alavanca da resistência ele é mínimo aqui então aqui também é um ponto de descanso ponto de descanso não é quando nós não temos tensão na musculatura é quando nós temos mas essa tensão é mínima devido ao pequeno braço da alavanca da resistência e o ponto crítico é quando nós temos a maior tensão muscular possível devido a um grande braço da alavanca da resistência e ao longo do exercício do TRP treinamento resistido com o peso o esforço muscular no caso aqui dos deltóides não é o mesmo ele modifica sua intensidade em função do ângulo de trabalho que altera essa intensidade em função dos braços da alavanca não em função do peso mas do braço da alavanca altera o torque resistivo alterando o esforço muscular ok pessoal vídeo aula de hoje era isso que a gente queria complementar tinha mais algum desafio que a gente tinha lançado pessoal semana passada não acho que não acho que era isso aí né então tá aí o desafio foi lançado esperando o pessoal fazer espero que tenham feito tá aqui a representação da informação e semana que vem perdível nós vamos analisar a rosca direta e braço da alavanca percebam que nós estamos analisando nesses primeiros vídeos da série os exercícios mais fáceis existem exercícios mais complicados para identificar o braço da alavanca principalmente no cabo aí muda algumas lógicas ali no cabo mas nós iremos fazer isso futuramente então estamos começando uma forma didática pedagógica quem nos assiste sistematicamente os vídeos vai poder ter esse encaminhamento pedagógico um pré-requisito é feito aqui numa numa videoaula nós passamos para um patamar mais avançado de informação esse pré-requisito é vencido nessa videoaula na próxima videoaula nós vamos para um patamar de informação mais aprofundado e assim nós vamos evoluindo no conhecimento sobre isso então essas primeiras videoaulas são mais simples a interpretação dos braços da alavanca porque a resistência está sempre para baixo na vertical haverão aulas que essa resistência não vai estar dessa forma e nós vamos ter que analisar um pouco melhor particularmente os cabos então há uma evolução então é interessante que você se inscreva no nosso canal e que assista sistematicamente toda segunda-feira essa nossa série para que tenha esse processo evolutivo e de pré-requisitos de uma videoaula para outra para isso se inscreva no nosso canal e acione o sino clique naquele sinozinho pequenininho que tem ali para você receber as nossas notificações acionar as notificações toda vez que nós lançarmos um vídeo aqui no canal você vai receber uma notificação ó o pessoal do treino em foco lançou um vídeo pô vou lá dar uma olhada para seguir aquela sequência pedagógica estabelecida para assistir os vídeos que vai favorecer muito a sua compressão seu entendimento da informação tá ok pessoal isso aí caiu cansou o deltoide ou não gravamos dois vídeos na sequência agora vem uma rosca direto para dar uma aliviada para ele para o bíceps né estão gravando tudo no mesmo dia beleza pessoal até segunda-feira que vem grande abraço se você quer se qualificar na atuação profissional de personal trainer ou você ainda não é personal trainer é acadêmico mas pretende futuramente pós formado atuar nessa área de personal trainer não se esqueça de se cadastrar conosco e ficar atento aos nossos comunicados sobre a nossa formação continuada em personal trainer nós estamos divulgando divulgando nas nossas mídias e aqui no canal do youtube também você pode ver na descrição desse vídeo entrar no nosso link e fazer uma matrícula um pré-cadastro para receber informações do treino em foco a respeito de qualificação e aprofundamento profissional na atuação de personal trainer e aí e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri